Bom dia, sexto ano. Hoje nós vamos iniciar a correção do capítulo 12, Ação Humana na Atmosfera e na Formação de Vegetais. Nós vamos começar aqui na página 53, atividade 1. Era para vocês colocarem as letras daquilo que incidisse com o que estava aqui. Ilha de calor, aumento de efeito estufa, destruição da camada de ozônio, chuva ácida e inversão térmica. Então, a primeira é C, C de casa, a segunda é B de bola, a terceira é E de elefante, a quarta é A de alameda e a última é D de dado. Na página 54, vocês tinham que analisar o gráfico e colocar verdadeiro ou falso. Então, a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira, a terceira é falsa, a quarta é falsa e a última é verdadeira. Ok? Depois nós vamos para a página 58. Na página 58, vocês tinham que ver com base no mapa, nos mapas da página anterior, responda as questões. Quais são os títulos dos mapas? Bom, um é Brasil Vegetação Original e Brasil Vegetação Natural Atual. Dois, que paisagem vegetal ocupava originalmente a maior parte do território brasileiro? A floresta amazônica. Três, qual é a paisagem vegetal original que perdomina na unidade da federação onde você mora? Bom, aqui é uma resposta pessoal, cada um mora no local e aí vocês têm que fazer uma pesquisa. Quatro, o que indica a rachadura na legenda dos mapas? Indica áreas ocupadas pelas atividades humanas ou área antropizada. Cinco, localize a floresta tropical e o cerrado nos mapas. Compare as áreas ocupadas por essas duas paisagens vegetais e explique a que conclusão você chegou. É possível concluir que essas paisagens vegetais foram bastante devastadas pela ocupação humana, restando apenas um pouco de áreas remanescentes. Que é isso que o homem faz, né, gente? Na página 60, em um atras, verifica as porções do planeta onde estão localizados os maiores percentuais de florestas em relação à área do país. Bom, localizam-se na maior parte do continente americano, né? Com destaque para Brasil, Equador, Venezuela e Peru. Além de Rússia, Finlândia, o centro do continente africano e o Vietnã, Malásia, Tailândia e Indonésia. Dois, no mapa, mudança nas áreas de florestas por país. Cite os três países que tiveram as maiores perdas florestais entre 2000 e 2010. Foi o Brasil, a Austrália e a Indonésia. Três, cite os continentes que apresentaram queda e ganho na cobertura florestal entre 1990 e 2010. A África e a América do Sul apresentaram redução de suas coberturas vegetais entre 1990 e 2010. A Europa e a Ásia apresentaram ganhos. Na página 61, observe o gráfico seguinte com dados sobre a perda das florestas tropicais no mundo no ano de 2018 e respondo às questões propostas. Em 2018, quais países figuravam ainda entre os que sofreram as maiores perdas florestais em relação ao mapa mudança nas áreas de florestas por país, referente ao período de 2000 a 2010? Bom, em 2018, o Brasil e a Indonésia continuavam figurando com países, como países que mais desmataram em relação ao período de 2000 a 2010. 5. As unidades de conservação são áreas criadas pelo poder público com o objetivo de proteger os recursos naturais e a biodiversidade, por isso desempenham um importante papel na preservação das florestas. Existem vários tipos, de acordo com a finalidade e as atividades permitidas na área, como os parques nacionais, que são unidades de proteção integral, e as reservas extrativistas, que permitem a extração sustentável de recursos naturais. Que continente, subcontinente, mais criou unidades de conservação florestais em 2010? E quais apresentam o maior número de unidades de conservação na atualidade? Bom, o maior aumento no número de unidades de conservação florestais em 2010 foi registrado nas Américas. Já os continentes que apresentam mais unidades de conservação florestais são as Américas, Central e a do Norte. Comente com... Esse fato, gente, acontece porque muitos países da América Central e do Sul figuram entre os que mais desmatam, o que reforça a importância da manutenção dessas unidades. O Brasil, há seis. O Brasil apresenta dezenas de parques nacionais, cujo objetivo previsto em lei é a preservação dos ecossistemas naturais, de grande relevância ecológica e beleza cênica. Também prevê a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação, interpretação ambiental e de lazer, assegurando aos cidadãos o contato com a natureza e o turismo ecológico. Faça uma pesquisa para saber se existe na unidade da federação onde você mora algum parque nacional. Em caso afirmativo, anote o nome do parque, sua localização e quais ambientes de preservação. Bom, fazendo levantamento, você pode fazer no site do Ministério do Meio Ambiente dos parques nacionais de sua cidade federativa. Aqui era tipo uma pesquisa que vocês teriam que fazer e aí vocês iam verificar aonde é que tinha esses parques. Aqui na página 63, o que já conquistei. Aqui tem uma tirinha do Calvin e aqui tem as perguntas sobre essa tirinha. No primeiro quadrinho, Calvin pergunta a sua mãe o que é efeito estufa. Explica esse fenômeno relacionando com o aquecimento global. O efeito estufa consiste na capacidade da atmosfera de reter o calor do Sol e manter o planeta aquecido. Em virtude da propriedade de alguns gases, como o gás carbônico e o metano, de absorver parte da radiação emitida pelo Sol e refletida pela superfície terrestre. A quantidade de gás de efeito estufa tem aumentado nos últimos 150 anos, associada à queima de combustíveis fósseis, como carvão e petróleo. Esse aumento causa maior retenção de calor na atmosfera, contribuindo para o aumento do aquecimento. B. No segundo quadrinho, Calvin fala sobre os poluentes que intensificam o efeito estufa. Quais são eles? Como eles chegam à atmosfera? Bom, são o gás carbônico e metano. São alguns dos gases que contribuem para a intensificação do efeito estufa. Eles são emitidos especialmente pela queima de combustíveis fósseis, como petróleo e carvão mineral. Calvin diz que o aumento do aquecimento da atmosfera vai derreter as calotas polares. Cite outros efeitos do aquecimento global. Bom, a elevação do nível dos oceanos, em razão do derretimento das calotas polares, a modificação dos padrões climáticos, intensificação de eventos climáticos extremos, como furacões, secas e fortes tempestades. D. No último quadrinho, a mãe de Calvin dá a entender que suas atitudes influenciam a intensificação do efeito estufa. Explique. Isso ocorre porque a mãe de Calvin provavelmente sabe que os meios de transporte são grandes responsáveis pela intensificação do efeito estufa. Globalmente, esses gases contribuem com um quarto das emissões globais. Mas, em alguns lugares, esse índice pode ser ainda maior, como na capital de São Paulo, onde o setor de transportes é responsável por mais de 70% das emissões do efeito estufa. Então, na realidade, todos nós temos muito a ver com isso, né? 2. A imagem da NASA, na página 47, mostra a concentração de um importante gás presente principalmente na estratosfera e que tem a função de absorver e filtrar parte da radiação ultravioleta, UVB, emitida pelo Sol. Observe-a novamente para responder a questões seguintes. A que gás a questão se refere? Qual é o principal elemento responsável pela redução de sua concentração no planeta? Ao ozônio ele está se referindo. O principal elemento que o faz diminuir é o clorofluorcarboneto, CFC, composto, utilizado em vários processos industriais, em máquina para resfriamento como aparelhos de ar-condicionado, geleiras e em aerosóis, naqueles sprays B. Por que? Sabendo que as cores quentes da figura representam as maiores concentrações de gás e as frias, as menores, indica o continente sobre o qual o buraco da camada de ozônio é mais extenso. Bom, pela leitura de imagem, o buraco da camada de ozônio é maior sobre todo o continente antártico, que é onde existem as geleiras. Muitas áreas florestais, em especial as equatoriais e tropicais, têm sido desmatadas. Com base no que você estudou, analiso as principais causas do desflorestamento. Bom, o desmatamento para a agropecuária, a extração de madeira e urbanização e a exploração mineral. Essas são as principais causas desse desmatamento. A imagem a seguir retrata uma formação florestal na Carolina do Norte, Estados Unidos, 2016, degradada por um fenômeno resultante da poluição atmosférica. Observe-a. Que fenômeno atmosférico afetou essa formação florestal? Bom, aqui foi a chuva ácida. Como esse fenômeno se forma? Quais são suas principais consequências? Bom, a chuva ácida é formada de gases tóxicos emitidos principalmente por indústrias e meios de transporte, ao serem lançados na atmosfera. Eles entram em contato com o vapor d'água e a luz solar e eleva o teor de acidez da água. Quando o vapor d'água se condensa e cai sobre a forma de chuva na superfície terrestre, provoca graves problemas, como a modificação do pH da água de lagos, rios e mares e a destruição da cobertura vegetal e de elementos do solo, além de afetar a saúde dos animais e dos seres humanos. Bom, assim nós encerramos o capítulo 12 e encerramos a apostila 3 também. Em breve nós vamos começar a apostila 4, capítulo 13, Hidrosfera. Ok? Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.